Aleluia! A paz do Senhor! Obrigado, pastor Samuel, pela oportunidade, pastor Galdino E a convenção aqui, tá muito lindo, o que Deus tem feito tem sido maravilhoso Aleluia por isso Eu estava saindo do estúdio, ia pra casa e comecei a guardar as coisas De repente esse braço começou a tremer E eu comecei a escrever no papel de pão do lanche da tarde Minha lágrima descia, borrava aquela letra E naquela tarde nasceu Existe um Deus do céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ele ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Eu quero ouvir o corão cantando, vai! Jeová, Deus de vida e de vitória, vai! Deus de paz, Deus de glória Jeová, Ele vai mudar a tua história Hoje aqui Porque quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz contato em trocar Faz a luz vencer, faz a água subir E se eu me soprar, vai se ver mesmo Eu sempre resolvi, sempre em reunião Todo homem sem Deus, enterrando ao céu O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos teus, meu irmão Olha aí, olha aí, meu Deus do céu Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ele ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz De ping-pong o inimigo Eu quero ouvir a igreja cantando, vai! Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Ele vai mudar a tua história Hoje aqui Meu Deus! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz contato em trocar Faz a luz vencer, faz a água subir E se eu me soprar, vai se ver mesmo Ele sempre resolve, sempre em reunião Tendo homem sem Deus, enterrando ao céu O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos teus, quando Deus quer fazer Quando manda mensagem, faz a nuvem descer E se Ele soprar, Ele sempre resolve, sem ter reunião Tendo homem sem Deus, enterrando ao céu O seu braço é capaz de parar o trovão O seu braço é capaz de parar o trovão O seu braço é capaz de parar o trovão Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, quando manda mensagem Quando manda mensagem, faz contato em trocar Quando manda mensagem, faz contato em trocar O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos teuses Esse é o Deus dos teuses Esse é o Deus dos teuses meninas O seu braço é capaz de parar o trovão Amém Eu sonhei Que eu estava em Roma, na arena de Roma E vi os leões comendo os irmãos Traçalhando os irmãos Um irmão veio correndo Bateu o peito em mim A mão no meu peito Espirrou sangue no meu rosto E disse, Eliseu Volte para tu, pelo teu século E manda o nosso povo ser mais fiel Eu acordei de madrugada tremendo, suando Fui para a sala Peguei o violão Comecei a chorar E a letra começou a chegar Quatro horas da manhã Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade A fé e devoção Da igreja Do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentava A fúria de Roma Mas nunca negavam Sua fé de cristão É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os neões Pode vir Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Dos nossos irmãos Reafirmando os neões Igreja de novo Faz a chama Ader no teu povo Como eram os primeiros Cristãs Ah, meu Deus Reaviva Tua igreja de novo Faz a chama Ader no teu povo Começando Em meu Coração Ah, meu Deus Reaviva Tua igreja De novo Faz a chama Ader no teu povo Como eram os primeiros Cristãs Ah, meu Deus Reaviva Tua igreja de novo Faz a chama Ader no teu povo Onde? Começando em meu coração Começando em meu coração Começando Começando Nesta Convenção Aqui agora Vamos Às JOES 2 2 3 4 5 4 6